Eu fui numa roda, só trabalha, eu dei que entender, mas não teve jeito, porque desse jeito não dá. Eu fui numa roda, só trabalha, eu dei que entender, mas não teve jeito, porque desse jeito não dá. Então daqui a pouquinho a gente vai cantar essa música, tá? Deixa a roda fluir, e daqui a pouquinho eu já volto nessa música e a gente canta e eu quero que a energia da roda esteja igual agora, começando a roda, todo mundo tá animado, não é super de animação, todo mundo batendo o palco, contando o couro, a pessoa tá jogando aqui, bate palco ao couro ao mesmo tempo da palestra que tá jogando, não precisa parar de cantar.